Toda vez que o povo de Jael ia para a batalha contra os inimigos, os sacerdotes levavam as trombetas. E ao soar delas, eles garantiam a vitória. A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiros obstáculos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? E quando na vossa terra sair desapelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Quais são os problemas que têm rodeado sua vida? Ao soar das trombetas, pela fé, eles sairão de seus caminhos. A Sexta-feira da Libertação com o Soar das Trombetas.